Feroz não vai mudar o foco Não tendo açúcar refinado nos ingredientes ela já vai desengordar muito menos Meu **** sugeriram exercícios vocês disseram que vocês queriam ver a gente sofrer fazendo burpees não existe corpo perfeito Se você viu esse vídeo até aqui se você viu algum outro vídeo na sua vida guarda apenas essa informação Tchau.